Então eu já sei que hoje os ganhos não vão ser legais, acordei atrasado, tenho dois compromissos E hoje é quinta-feira, um dos piores dias pra trabalhar, galera E aí pessoal, o Roger Vieira aqui começando mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo de delivery, aquele vídeo que você gosta, eu gosto, você gosta, todo mundo gosta Então eu vou ligando o nosso aplicativo, vem comigo Aê meu povo, o DoorDash já tô aqui, já tô no jeito já, galera Pra vocês verem que eu já tô pro crime hoje, hein Então você já sabe como que funciona Antes de mais nada, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito Ative o sininho de notificações pra tá aprendendo de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês E já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje E vamos que vamos, galera Hoje nós estamos começando um pouquinho tarde, ó, 11h23, eu tenho alguns compromissos Então eu vou trabalhar bem pouco, né, não vou conseguir fazer muita coisa pra vocês, beleza? Bom, nós estamos começando com 42.789 milhas, galera Então vamos ver a milhagem inicial e a milhagem final, beleza? Como eu mencionei pra vocês, galera, eu não vou conseguir fazer muito vídeo pra vocês hoje, né? Na verdade, muitos ganhos, né? Até porque hoje é um daqueles dias fracos que eu já mencionei pra vocês E também eu tenho uma entrevista lá no meu outro canal de podcast Eu não sei se você conhece, mas eu tenho um outro canal também É um canal chamado Papo de Imigrante Onde eu tenho conversas muito bacanas com brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos E ao redor do mundo também Então convido vocês a se inscrever A editora vai colocar algumas imagens aí pra vocês verem As entrevistas são bem bacanas, bem interativas Nós temos a participação de vocês Ouvindo as histórias de vida dos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos E às vezes ao redor do mundo, né? Então em outros países Caso você queira participar também do quadro, né? Do canal Fazendo uma entrevista, contando um pouquinho dessa história Manda mensagem lá pra mim que eu vou estar aí disponível pra você E a gente vai ter um bate-papo bem bacana Contando essa história de vida, de superação, desafios Dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, beleza? Então convido vocês a conhecer meu canal Papo de Imigrante É o seu canal de informações aqui dos brasileiros nos Estados Unidos E ao redor do mundo também Então vem comigo Chegou 8h18, vamos aceitar essa, galera Vem comigo, vem comigo É Polispice Acho que eu vou ter que fazer um retorno Nós vamos pegar para Maria Eu tenho que ser sincero com vocês Os ganhos de hoje não vão ser legais, galera Por quê? Além de eu ter compromissos hoje Porque eu ainda vou no boliche à noite ainda Por incrível que pareça Eu ainda acordei atrasado E ainda tenho uma entrevista no meu outro canal Então eu já sei que hoje os ganhos não vão ser legais Acordei atrasado Tenho dois compromissos E hoje é quinta-feira Um dos piores dias pra trabalhar, galera Então assim, não acorde atrasado Acorde cedo pra trabalhar Tentar dar o meu melhor E a gente vai ver no fim do dia o que vai acontecer, beleza? Vem comigo Só o zão hoje aqui, hein, galera Chega aqui no Polispice Eles vendem tortas, galera Tá vendo? Essas faixas do meio Eu já falei pra vocês em vídeos anteriores São faixas pra você entrar nos estabelecimentos Você tá vendo? Então só pra vocês saberem Eu não sei como que é nos outros estados Mas aqui é mais ou menos dessa forma O bom aqui desse lugar é que tem um bom lugar pra estacionar, galera E isso é essencial quando você quer fazer delivery aqui nos Estados Unidos Bom, vamos esperar um pouquinho Que não tá pronto Nossa, olha as tortas Olha que gostosa Morando Caraca, mano É um mais bonito que a outra Meu Deus do céu Vem comigo Bom, galera, vamos seguindo aqui Delivery na mão Aqui no Polispice Eles pedem pra você assinar Que elas estão pegando o delivery Ai, meu Deus Maria Fica aqui, Maria Pronto Vai bonito aí Gente, tá mó calor aqui, cara Você não tem noção Municipal delivery da Maria Show de bola Nós vamos telegar lá em Anaheim Nossa, tá fazendo 79 Fahrenheit, cara Que calor Vem comigo Doze minutos Tudo aqui na Califórnia é bem longe, hein, galera Então prepare-se pra investir num carro Vamos que vamos Não sei se vocês perceberam Mas o número das casas Fica nas guias Tá vendo, galera, ó Dá pra ver que os números Ficam nas guias Então principalmente à noite Se você não conseguir ver Você pode olhar nas guias Vamos lá entregar pra ela Acho que ela tá ali, gente E aí, oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 como você tá fazendo? Ok Obrigado, aproveitando Tchau, tchau 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 Beleza E aqui Nós vamos tirar a opção foto E thanks Stay safe Have a great day Mais um, galera 13h43 Caraca, isso aqui é bom, hein Jesus Vou ter que fazer um retorno Para match Nossa, ele tá com bastante fome É um beef sherwood wrap Sei lá Vou retornar aqui Isso aqui que eu vou fazer, galera Chama U-turn Então é um retorno em sentido de U Você tá vendo, ó É isso aqui, ó Beleza? Ó, essa placa aqui é muito interessante Tá vendo, ó No turn on red Quando crianças estão presentes Então lá na frente tem uma criança Então o que vai acontecer? Eu não vou virar à direita Porque tem crianças presentes Aproxima a câmera aqui, editora Pra você ver o que tá escrito ali na placa No turn on red When children are present E se tem uma criança vindo lá na frente A gente não vai poder virar Então você tem que tomar bastante cuidado Com relação a essas sinalizações de trânsito Porque às vezes você pode ter problema Em alguma circunstância Por não saber Então, por exemplo Ah, tá vindo uma criança ali na frente Aí você viu uma placa vermelha Um sinal vermelho Aí você, se você vira à direita No sinal vermelho Aí você pode ter problema Tem vídeos no canal Falando como tirar a carteira de motorista E óbvio que não tem Falando sobre todas as regras de trânsito Mas se você prestar atenção Você vai tirar de letra Nós vamos entrar nesse conjunto de lojas aqui Nós temos que pegar no Sharma King Oi, como você está? Ok Eu tenho um pick-up para o Matt É com o Sharma King? Ah, é para o Uber Eats Você é como a 20ª pessoa Nós não temos Uber Eats Nós nunca tínhamos Uber Eats Nós não planejamos Uber Eats Ah, realmente? O Sharma King não existe O Uber Eats fez isso Nós não podemos delete isso Porque nós nunca nos acordamos na primeira vez Então eu não tenho informação Ah, ok Então se você ever see it on yours Delete it Or ignore it Ah, ok, não problema Eu vou cancelar Ok Cancelar por isso Mas se você ever see it And you're in the area Don't take it It's never gonna be real Ah, really? Ok Galera, aconteceu um negócio bem esquisito agora Chamou esse delivery aqui Mas não tem esse delivery aqui nesse lugar A moça acabou de falar pra mim Que não tem Então eu vou clicar aqui, ó E sei lá Vou colocar aqui Sei lá A ordem foi cancelada Porque não existe esse daqui Gente, que esquisito Entendeu, hein? Que doido Bom, vem comigo Vamos ao mais um Agora é um Subway 9,61 2,2 milha Esse aqui tá top Vem comigo, pô Vamos que vamos Subway tem no Brasil, né, galera Então vocês já sabem do que eu tô falando Aqueles sanduíches bem gostosos Nós vamos pegar agora o delivery para David Olha só Não tem tudo o que ele vai pedir, gente Dá pra gente ver o que ele pediu Ó 1, 2, 3, 4 Nossa, ele pediu um monte de coisa, cara Pediu uns 4 lanches Será que estão prontos já? Como você pode ver aqui Tem várias lojas, ó E uma daquelas ali é o Subway, você tá vendo? Vamos que vamos Bom, já ficou aqui, ó Nós vamos levar para o David Olha os lanches que gostosos, meu povo Meu Deus do céu Um lanche mais gostoso que o outro Uma loucura, cara Uma loucura Difícil ser magro nesse lugar aqui Vem comigo Bota o delivery dele aqui Bonito? Vamos iniciar Show de bola É curtinho, ó Curtinho, cara Por 9 dólares Curtinho 2 minutos Galera, eu vou ter que cruzar aqui, ó Mas eu tô morrendo de medo, cara Que tá vindo o carro de lá Tá vindo o carro daqui Carro virando ali Meu Deus do céu Eu vou ter que cruzar para o outro lado, ó Senão eu tenho que ir lá na frente E voltar Então eu já vou direto para lá Só que aqui é meio arriscado Então o que eu vou fazer? Acho que eu vou virar aqui Vou fazer um retornão rapidão ali Será que vai dar tempo? Meu Deus do céu Isso aqui é muito arriscado, gente Não faço isso em casa Não faço isso em casa Meu Deus Pronto, consegui Aê, consegui Beleza O problema é que eu tenho que ficar na faixa da direita Você tá entendendo? O delivery é tão curtinho Mas eu tô tendo problema aqui, gente Coisa de louco Vamos lá Preciso entrar à direita aqui Será que o carro vai me dar vez para eu passar à direita? Preciso entrar aqui Vamos lá Aê, consegui Pronto Vamos que vamos, meu povo É curtinho, ó Eu adoro essas corridas curtas, cara É dinheiro garantido Vem comigo Tá um solzão hoje, cara Meu Deus Vamos que vamos Entrando em mais um condomínio Mais um condomínio fechado Vamos que vamos Ó Olha as casas, meu povo Olha as casas Olha as casas Vou ver que não fica ninguém na rua, ó Tá vendo? Não fica ninguém na rua Ninguém, ninguém, ninguém E aí, ó Você não vê nenhuma criança na rua aqui, cara Uma loucura, né? Como que vamos? Bom Eu vou entregar para o Deidinho 242 246 242 É aqui Beleza E aperto a campainha Pronto Foi de bola Eu já vou registrando Assim, ó E aí eu mando uma foto Para a pessoa Falando que a gente chegou Ah Ah Meu Deus Beleza Show Vamos para o próximo Vamos mais um de sete Aceita, aceita Que dá em menos Ô meu Deus Vamos fazer um retorno, hein Nossa Eu estava aqui na freeway já correndo Vamos ter que retornar em nove minutos Mas não tem problema Vamos que vamos Está todo mundo correndo aqui Vem comigo Pô Eu estou correndo doido aqui hoje Às vezes acontece isso, galera Você receita o delivery E olha só o que acontece Você tem que voltar Olha só isso aqui Nossa, cara Uma loucura Ah Por favor A gente vai e volta Vem comigo Desta vez nós vamos pegar para Niko Galera, o trânsito já está um pouco pesado Aqui hoje, hein Olha De delivery não está bom Agora de trânsito Meu Deus A gente está excelente A gente está de parabéns Olha Aqui que é o Corner Baker Eu já vim aqui outras vezes Eu vou estacionar o carro Nessa área aqui Geralmente é a área de picape Fizer uma balizinha aqui Tem um carro ali na frente Vou tentar estacionar como eu puder aqui, gente Que o moço também não move o carro dele, gente Olha Meu Deus do céu É uma aventura Bom, vamos lá Vamos pegar o delivery Ah, o delivery eu acho que já está aqui Niko Beleza Você só chega e pega, você está vendo? Muito simples Em alguns lugares eles pedem para a gente confirmar Um monte de coisa Mas aqui nessa padaria Esse Corner Baker Você simplesmente chega e pega Aqui, você pode ver Está escrito o nome dele Niko Beleza? Meu carro está aqui Parece que é até um Marmitex Que doido, né? Ai Senta que bonito Beleza Vamos iniciar Vamos ver o que é a comida dele Hum É Mac and Cheese É macarrão Pronto, iniciei Partiu Essa daqui também é bem curtinha 4 minutos, galera O bom do Uber é isso Você faz muitas corridas curtas Com valores bons Então você pode fazer muito dinheiro Vem comigo Olha, ali está falando que a gasolina está 4,59 E o galão, hein? Galão tem 3,780 litros Gasolina pra caramba Olha as casas Olha as casas Olha as casas Bom As instruções para esse delivery é Please, don't ring Doorbell Or knock Então eu não posso nem apertar a campainha Nem bater na porta Porque senão eu vou levar Uma estrela, hein, galera Vamos lá Vem comigo Ai 22,18 Vamos sair bem quietinhos Porque a gente não pode fazer barulho nessa casa, hein Porque senão a gente leva uma estrela Nós temos a famosa foto Peque de pé Vou mandar uma mensagem pra pessoa Thanks Stay safe Have a wonderful day Beleza? Pronto Finalizamos Vamos que vamos, meu povo Vem comigo Bom, pessoal Estamos aqui no dia seguinte Pra mostrar os ganhos pra vocês Como eu já mencionei Eu mostro no dia seguinte Por causa das gorjetas Principalmente pela Uber, beleza? E deixando bem claro Que esse foi o pior ganho Que eu tive em toda a minha vida Aqui nos Estados Unidos Por quê, galera? Porque eu trabalhei pouco, né? Eu trabalhei pouco Eu tinha uma entrevista No meu outro canal Como eu mencionei pra vocês E também eu fui jogar boliche Então você que me acompanha no Instagram Sabe como foi o meu dia a dia Ontem, né? Ontem da data desse vídeo Sendo gravado Bom, você entendeu Por esse motivo que eu fiz bem pouquinho Beleza? Então vamos lá, galera Vamos começar com os ganhos da Uber Fiz 87,61 Foram 5 horas e 58 minutos online 3 horas e 48 minutos ativa Então como você pode ver Foi bem pouquinho, ó Fiz 9 corridas 31 pontos Que é a pontuação da Uber A Uber me pagou 49,90 E as gorjetas foram 37,71 Totalizando 87,61 Vamos olhar aqui os ganhos Ó, tem um de 14 De 6 Essa aqui foi cancelada Duas foram canceladas, viu, galera? Foi um erro que deu no aplicativo E acabou tendo que sido cancelado Uma de 7,21 9,61 8,18 15,71 8,1 7,32 Deixa eu ver qual que é o de maior valor Essa de 15 foram dois clientes Era previsto que eu ganhasse 15,71 Ganhei 15,71 Fiquei 32 minutos de duração 6 milhas Os clientes me deram 9,19 de gorjeta E a Uber me pagou 6,52 Totalizando 15,71 Vou mandar um obrigado Então vamos colocar aqui no nosso calculador 87,61 87,61 Mais Agora vamos no DoorDash DoorDash foi um esquadro só Como você pode ver 23,25 Então foram 3 deliveries Um de 5, um de 8,25 E um de 10 Tá vendo? Mais 23,25 Que é igual 110,86 Em 5 horas 58 Praticamente 6 horas, né? Então ontem não tava muito bom Era quinta-feira Um dos piores dias E também eu peguei E fui jogar boliche E depois eu também fui Fazer a entrevista, beleza? Milhagem, galera Vamos lá Eu terminei com 42.909 milhas Beleza? Então a editora vai pegar a milhagem inicial E a milhagem final E vai dar aí Pra você a quantidade Beleza? Bom pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É isso que acontece Quando a gente pega pra folgar Pra resolver as nossas coisas No delivery Vocês me perguntam Rod, você trabalha todo dia Você não folga Você não aproveita a vida? Sim, galera Eu aproveito E quando eu aproveito É isso aqui que a gente faz Pouco dinheiro Deixa nos comentários O que vocês estão achando desse vídeo Estão gostando, não estão Deixa sugestões de vídeo também Que eu quero saber de vocês As opiniões Eu sei que vocês querem vídeos de mercado Estou em dívida com vocês Mas eu ainda não fui no mercado, beleza? Quando eu fui eu faço vídeo Se ficou alguma dúvida Pode deixar um comentário aqui abaixo Se curtiu esse vídeo Deixe seu joinha Compartilhe com os amigos Não se esqueçam de inscrever no canal Pra acompanhar as novidades E vamos até o próximo vídeo Até mais